Chegamos aos 5,700. Conversa com a Débora. A Débora tá com a simulação de quanto vai ficar a prestação. Vai ficar um pouquinho mais baixa. Por quê? Porque lá, a realidade é igual ou não. Então, a gente vai fazer um relacionamento. Ela vai ficar um pouco mais baixo, tá? E aí, a gente vai fazer um relacionamento. E aí, a gente vai fazer um relacionamento.